Olá, tudo bem? Aqui é a Mayara e hoje eu tô aqui pra te contar exatamente tudo o que tu precisa saber antes de começar o teu tratamento com o Infinity Vision. Infinity Vision funciona? Infinity Vision realmente melhora a visão? Infinity Vision vale a pena? Bom, presta bastante atenção nesse vídeo e fica comigo até o final, porque o que eu tenho pra te falar vai ser bem interessante, tá? Além de responder todas essas perguntas, eu também tenho alguns alertas que são bem importantes pra te fazer, tá? O primeiro alerta que eu tenho pra te fazer é em relação ao site, tá? Hoje o Infinity Vision só pode ser comercializado no site oficial, tá? E pra facilitar pra ti, né? Eu até deixei fixado aqui, tanto na descrição desse vídeo, quanto nos comentários, tá? O link que vai te dar acesso ali é o site oficial. Reforçando que se tu ver qualquer anúncio dele na Amazon, Mercado Livre ou qualquer outra plataforma de vendas, tu pode estar correndo aí um grande risco de estar comprando um produto falsificado ou até mesmo um produto que nem vai chegar pra ti, tá? Então tenha bastante cuidado em relação a isso pra te estar comprando aí um produto original, tá? E agora vamos às respostas, né? Daquelas perguntas que não querem falar. O que que é Infinity Vision e como ele funciona? Então, respondendo as perguntas, sim! Infinity Vision, ele realmente funciona, tá? Vou falar e vou te responder com base na minha experiência, tá? Eu tenho o problema, né? Eu preciso usar um óculos pra poder tá enxergando as coisas com bastante claridade e tá enxergando sem aquele borrão. E então eu tava procurando uma solução que resolvesse o meu problema, porque eu particularmente não gosto de usar óculos, né? Mas também tava buscando alguma coisa que fosse sem contraindicação, que não fosse muito forte, porque às vezes a gente busca um remédio pra solucionar uma coisa e acaba estragando outras, né? E foi aí que eu encontrei o Infinity Vision, tá? Ele é sensacional. Como é que funciona o Infinity Vision? Ele melhora a saúde ocular, tá? Ele protege os olhos dos danos ao sol. Ele tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante, tá? Ele é muito bom. Ele previne o desenvolvimento de doenças oculares e diminui a incidência de catarata nos olhos, tá? Então ele é realmente muito bom. E pra quem tem problema de visão assim como eu, sabe o quanto é complicado e não poder enxergar as coisas como elas realmente são, né? Então tem aqui os sintomas de uma das principais doenças que ele previne e ele ajuda ali nos sintomas, tá? Que é a visão borrada, a mancha no centro da visão, que pode dificultar a leitura, cozinhar, costurar. Aquelas coisas que exigem mais a visão, ela prejudica nesse sentido. Os sintomas disso, pra te poder enxergar bem, tu precisa de uma iluminação mais intensa. As linhas retas, quando tu tem essa doença, elas aparecem distorcidas, embaraçadas, ou até mesmo tu nem enxerga elas, né? A alteração da aparência das cores, elas ficam menos vivas, menos brilhantes, né? E quem é que tá mais sujeito a ter esse tipo de doença? Mulheres, né? Quem consome bebida alcoólica, quem tem olhos claros, existe aí uma grande possibilidade de sofrer com esse tipo de doença. Quem tem um consumo grande de gorduras, tá? Quem tem dietas pobres de frutas e verduras. Quem tem muita exposição ao sol sem a proteção do óculos, tá? Quem tem hipertensão arterial. A idade, né? Também acaba trazendo como consequência essas doenças. Obesidade, tabagismo, enfim. Isso tudo são pessoas que estão aí sujeitas a ter esse tipo de sintomas, tá? E quem tem catarata, quem sofre com isso, também ajuda, tá? Esse remédio, ele é muito bom, tá? E o legal é que ele faz toda essa melhora, ele promove toda essa melhoria de uma forma 100% natural. Então, tá aqui os ingredientes, né? Como a luteína, a zexatina. Então, tem vários remédios aqui, mas que são naturais e na composição, né? Eles transformaram aí nesses encapsulados que são sensacionais e que realmente promovem aí uma grande melhoria na visão, tá? Uma coisa bacana, tá? Por ser um produto que ele é 100% natural, o Infinity Vision, tu precisa cuidar com as expectativas quando tu faz a compra dele, né? Porque ele é um produto natural e tu vai ver o resultado dele no longo prazo. Não adianta tu comprar um frasquinho ali nas primeiras cápsulas que tu tomar, tu já achar que tu pode te livrar do óculos e que vai dar tudo certo, tu vai enxergar perfeitamente já no primeiro dia de utilização. E não é dessa forma que funciona, tá? Tu realmente vai ver resultado, mas no longo prazo. Hoje eu já consigo estar enxergando as coisas sem precisar ficar refém, não 100%, mas eu já percebo aí uma melhoria depois aí de 120 dias de tratamento. E eu pretendo continuar com o tratamento porque quanto mais eu vou tomando, mais eu sinto que os benefícios têm sido promovidos, né? Então lá quando tu for comprar tem a opção pra 30 dias, pra 120 dias, pra 180 dias, e tu vai escolher a opção que mais se adequa aí pra tua realidade. Eu sempre indico o tratamento pra 120 dias ou mais, tá? Porque como eu te falei, pra 30 dias vai haver algum efeito? Vai. Mas aquele efeito expressivo mesmo é aí depois de 120 dias ou mais, que é no longo prazo que tu vê aí grandes resultados, tá? Uma coisa interessante demais, tá? Comprando direto lá pelo site oficial, tu tem a garantia de satisfação ou teu dinheiro de volta. Então tu pode comprar sem medo de, será que eu não vou jogar dinheiro fora? Será que esse produto realmente vai funcionar pra mim? Pode comprar sem medo. Porque comprando no site oficial, tu tá tomando o produto, tu não tá tendo ali aquele resultado satisfatório, tu pode entrar em contato lá com o site e eles vão te devolver 100% do teu valor investido, tá? Então é 100% seguro, tu não corre risco nenhum, tá? Cada cápsula, cada frasco do remédio, ele possui aí 60 cápsulas, tá? E tu vai consumir aí duas cápsulas por dia. Uma de manhã e uma antes de dormir. Eu sempre indico tu fazer a ingestão sempre com um copo de água, né? E nem muito gelada e nem muito quente. Precisa estar em temperatura ambiente pra potencializar aí a absorção, tá? Então tá aqui, desci até o final do site oficial, tá? Pra que tu tenhas bastante familiaridade. Lembrando que ele não pode ser vendido em nenhuma outra plataforma de vendas além do site oficial, tá? O Infinity Vision só pode ser comercializado no site oficial e pra te ajudar eu já deixei fixado tanto nos comentários quanto aqui na descrição do vídeo, tá? Se tu ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com essas dicas e se tu já tá fazendo teu tratamento aí com o Infinity Vision tu bota aqui nos comentários porque vai ser muito legal essa troca de experiências, tá bom?